Emprevistos, não costuma agendar hora e nem local para ocorrerem. Pensando nisso, a Malmacedo, corretora de seguros, oferece uma linha completa de proteção para sua residência, veículos, para sua empresa e até mesmo de sua vida. Um seguro é a garantia de proteção para você, para a continuidade do seu negócio e para o bem-estar de sua família. Um gesto de carinho e zelo pelas coisas que se ama, bem como a prevenção de possíveis dores de cabeça. Malmacedo Seguros conta com profissionais capacitados que podem auxiliá-lo, objetivando a contratação do produto certo e atende às suas necessidades e às necessidades de sua empresa. Malmacedo Seguros. Para você, para a sua empresa e para a sua família.